É pra pegar você! Sente a pegada que eu quero te mostrar O samba rock do Lil T é pra pegar É pra pegar você, é pra pegar você É pra pegar você, é Vem de sainha, bem curtinha pra dançar Ou de chatinha, só pro alto pra zoar Pra gente se envolver, deixar acontecer Eu vou pegar você, é Deixa Bem devagar teu corpo balançar Deixa e não pode parar Não para, é Deixa A mente fluir e o corpo falar Deixa e não pode parar Não para, não para Essa batida vai te dominar Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar É pra pegar você Bem de sainha da cutinha pra dançar Ou de chatinha em salto alto pra zoar Pra gente se envolver, deixar acontecer Eu vou pegar você Deixa Bem devagar teu corpo balançar Deixa e não pode parar Deixa A mente fluir e o corpo falar Deixa e não pode parar Nem pensar Não para Não para Essa batida vai te terminar Eu tô dizendo que não pode parar Nem pensar Não para Não para Essa batida vai te terminar Eu tô dizendo que não pode parar Nem pensar